98 Futebol Clube Cruzeiro 98 Alô, voto isolado, voto isolado, voto isolado Vou ganhar tricampeonato Voto isolado, voto isolado Voto isolado, Cruzeiro tricampeonato Atenção, prepara-se exílio ainda, cobrando a equidade da velocidade Passe dont go, 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 go Cruzeiro Gol O Cruzeiro só goleia, o Cruzeiro não tem dó Na frente ele anda só Desde pequeno já eu vejo ele ganhar No brasileiro ninguém vai me alcançar Mineirão sempre bom, mas eu nunca estou só Meu time é sempre o melhor Vou escutar a minha torcida gritar E no final do ano eu vou comemorar Na minha história eu não sei o que é descer Sem cair para a série B Nem o Grêmio bota fogo, eles não vão chegar Eu vou vencendo até acabar o fim do ano Fazer o quê? Beber e comemorar E em Marrocos eu vou te ligar É tanta choradeira que eu não vou escutar Alô, vó! Voto isolado, voto isolado Voto isolado, vou ganhar tricampeonato Voto isolado, voto isolado Voto isolado, cruzeiro tricampeonato Cruzeiro, 98 98, futebol clube É nóis! Voto isolado, voto isolado, voto isolado, voto hardship Am�� Mejody! Legenda Adriana Zanotto